O que é o Alcanthalk? Aceitei participar na 3ª edição do Alcanthalk por várias razões. A primeira delas é que já acompanhava o festival, a 2ª edição, através das redes sociais do Facebook. Depois, quando fui convidado para participar na 3ª edição, senti-me honrado com este convite. Uma vez, como tinha acompanhado o percurso da 2ª edição, conheci os artistas, conheci o evento. E, para mim, era uma grande honra poder fazer parte desta equipa. Depois, o festival passa-se numa ilha paradisíaca, passa-se no meio do Atlântico. Eu não conhecia os Açores e esta foi uma das razões que o levou a aceitar. Participar em eventos como este, para mim, não é novidade. Integro festivais há muito tempo e participo em residências artísticas, em que considero que o contacto com outros artistas é de extrema importância para o nosso desenvolvimento enquanto artistas e enquanto pessoas. Este festival tem uma particularidade, que são as pessoas que o fazem. Estas pessoas dedicam-se a este festival como eu nunca vi outras pessoas dedicarem-se a um evento como este. E são estas pessoas que tornam o festival tão especial. Por isso, para mim, falar do Walk & Talk, atualmente, é como lembrar-me de amigos que ganhei. É pensar que todos aqueles momentos que passei naquela ilha, com aquelas pessoas, todo o contacto que tive com outros artistas e com a organização, como os bailarinos que dirigi, foi muito importante e muito enriquecedor para mim enquanto artista e enquanto pessoa. poderia dar-vos muito mais razões, poderia dizer-vos uma lista infindável de motivos pelos quais sou completamente fã deste festival. Mas acho que não teria adjetivos suficientes, não teria palavras suficientes para dizer o quanto foi importante para mim participar neste festival e o quanto considero este festival importante no panorama artístico nacional e internacional. Por isso, apenas tenho a desejar uma longa vida ao Walk & Talk. Conheci-o com três anos e já falava e andava. Espero poder reencontrá-lo durante muitos anos e que fale durante muito tempo e que ande durante muito tempo. por muitos caminhos, por muitas cidades e que conheça outras línguas, outras pessoas e que vá crescendo como me fez a mim crescer. Obrigado, Walk & Talk. Obrigado a todos que o fazem, à organização e aos artistas. Obrigado. Obrigado.